João Pedro tem 18 anos e trabalha como estagiário na Biblioteca Municipal de Guaranese. Nessa semana ele recebeu a notícia mais feliz de sua vida, a aprovação de seu livro na editora Pendagron. Então, eu sempre, desde pequeno, gosto de escrever e eu costumo dizer que 24 horas eu estou pensando em uma história diferente, sabe? Aí o livro, na verdade, veio numa ideia que eu participei de um grupo no Facebook chamado Sociedade Secreta dos Escritores Vivos. E lá eu conheci uma amiga minha, que não é daqui, que ela mora no Maranhão, e a gente falou, vamos escrever alguma coisa junto. Aí eu já tinha essa ideia desse livro que eu escrevi há muito tempo, daí eu apresento essa ideia para ela, ela gostou. E a gente começou a escrever sem compromisso, assim, ela escrevia um capítulo, ela escrevia outro. Aí foi ficando grande, foi ficando legal, e daí a gente continuou e agora o livro está aí. O livro chama Lúcidos e conta uma história de Oliver, um garoto de 17 anos que vive sendo pressionado pelos pais, professores e universitários, já que ele não se dá nem um pouco bem na escola. O objetivo do livro é exterminar os pesadelos de outras pessoas. Oliver passa de um adolescente sem valor algum a um guerreiro em um mundo totalmente fantástico. Depois de sua publicação, o livro será lançado na Bienal do Rio de Janeiro. Então, eu primeiro, eu preciso pagar a primeira parcela da publicação mês que vem, assim que eu assinar o contrato. Assim que eu assinar o contrato, a editora vai produzir a capa e lançar o livro para a pré-venda online. Aí nessa pré-venda online, eu tenho, dura 90 dias, e eu tenho esses 90 dias para poder vender 150 livros na pré-venda. Aí, por exemplo, se eu vender 100 livros, os 50 restantes, eu próprio vou ter que comprar esses 50 restantes, mas ele pode ser dividido em várias vezes. O maior sonho do escritor sempre foi publicar um livro de sua autoria. Agora, com a aprovação da editora, ele precisa de ajuda, pois o custo da publicação é um pouco além das condições financeiras de João Pedro. Por isso, o escritor aproveitou o momento para pedir a ajuda da população. Como eu disse, eu estou com um livro para publicar, que já foi aceito por uma editora, e eu quero muito que vocês me ajudem a fazer publicação, porque é um sonho muito grande meu, e também é um jeito de promover a cultura da cidade e tal, porque Guaranés já tem o grupo de teatro que eu participo, tem a Academia de Letras, e a cultura da cidade está crescendo, vai ter um festival de teatro aqui, mas a gente precisa mais de cultura literária também, e eu quero muito levar o nome da cidade através dessa cultura, e eu espero que vocês me ajudem. Eu fiz uma vaquinha online, que vocês podem conseguir o e-mail pelo meu Facebook, que é João Pedro Souza, ou pelo meu Instagram também, e ou entrar em contato comigo, ou com meus amigos próximos, vários também tem o link, ou no meu próprio trabalho, tipo, que vocês puderem ajudar, eu vou estar muito agradecido.